Fala galera, beleza? Bom, estamos na reta final aqui do projeto do Focão, beleza? Desse resgate que a gente fez nesse carro aí, pintamos geral, pintamos as rodas, colocamos teto solar nele, fizemos uma revisãozinha básica no carro, e agora nós estamos no procedimento onde a gente vai estar lavando as caixas de rodas, já lavamos o motor, então a gente está lavando as caixas de rodas, próxima etapa vai ser também trocar as partilhas de freio dele, dar uma revisada nos tambores traseiros, e vamos montar, montar o para-brisa, colocar o teto solar no lugar, que a gente teve que fazer um procedimentozinho como mostrar para vocês, e fechou o projeto, só lavagem mesmo, e o polimento final, e o carro vai estar pronto, beleza pessoal? Então acompanha esse vídeo aí, nós vamos estar dando um talento aqui nas caixas de rodas, e segue o vídeo. Ah, não se esqueça, não se esqueça de deixar o like, deixe nos comentários se tiver alguma dúvida, assiste a playlist desse carro aqui que tem muito conteúdo bom, tá pessoal? E deixe seu like, e se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, beleza? Beleza? Tamo junto, bora pro vídeo. Bom galera, tá aqui, a caixa de roda dianteira, bem suja, vamos dar um grau aqui agora, primeiro vamos passar um jato aqui, tá pessoal, tirar esse bar, esse grosso aqui, pessoal, esse carro tá com um vazamento na caixa de direção hidráulica, e tá com um pouco de vazamento na bomba do hidráulico também em cima, tá? Então, tem um pouco de óleo, então a gente vai usar aqui o LM, tá? Então, vamos dar umas borrifadas aqui de LM, né? Dar mais um jato pra tirar mais o grosso aqui, tá? LM ou luminol, tá pessoal? Tem muita gente que conhece como luminol também, tá? Então, ele é próprio pra tirar barro, beleza? Então, vamos dar mais um jatinho aqui, pra tirar mais um grosso aqui, beleza? O solupan, pessoal, também é muito usado, eu uso muito solupan também, solupan é mais pra parte do óleo, que a gente vai dar um tapinho aqui também. A gente vai usar também, além do solupan, a gente vai usar aqui o K80 também, tá pessoal? O K80 tá ajudando a tirar mais aquela graxa encrostada, tá? Ainda mais quando a gente tá com pressa, eu tô com um pouco de pressa, porque eu tenho um pouco de pressa, porque eu tenho um analógio de ficar aqui, em alguns cantos aqui, né? A gente vai usar aqui o K80, pode usar o WD também, tá pessoal? O WD também é muito bom também, tá? Então, a gente vai, né? Usando o pincelzinho, pra fazer os cantinhos, mas a carga de roda já tá bem limpinha, tá pessoal? Então, sempre use esses dois produtos aí, beleza? Vou dar uma chaguada aqui agora. Vou usar o K80 aqui. Especialmente essa dobrada de centro pra você dar pra você dar pra você não tá bem sujo. Tá bem, tá limpinho pra copo aqui, tá pessoal? Então, uma lavagenzinha rápida, tá pessoal? Pode ter ficado um detalhezinho ou outro aqui, mas tá aí a caixa de roda limpa. A pinça de freio, ela tá meio preta. Eu acho que essa pinça de freio, ela não é prateada. Mas depois a gente vai fazer um projetinho e não pintar essa pinça de freio, tá? Eu vou ver aí um centímetro de preto ou prata. Aqui tá a caixa de roda traseira aqui. Muito barro. Aqui a gente vai dar um jato a mais. Pra tirar esse grosso aqui, tá? Tirar o grosso todo e tudo mais. E a caixa de roda do Focus traseira tem uma particularidade que ela é no carpete, tá pessoal? Então, precisa de muita paciência pra servir com o jato. Você tira bastante o grosso. O jato ele já limpa bastante, tá? Então, a gente vai usar mais o produto aqui e o pincel mais pra usar aqui a balança traseira aqui, tá pessoal? A suspensão traseira aqui que tá bem suja. Tá um pouco descascada, tá? Também a gente vai dar um tapinha de tinta aqui. Talvez usar um preto fosco. Aí eu tô pensando em fazer a mesma, o que a gente foi fazer na frente e vai usar aqui atrás. Eu não quero nada que chame muita atenção. A roda, a gente pintou a roda. Vou deixar os links aqui na descrição, aqui em cima, tá pessoal? O dia que a gente for falando aqui, eu deixando os links aqui. Então, eu quero que a roda destaque. Não quero que nada aqui dentro tenha destaque. Não quero que só a roda destaque. Então, provavelmente vai usar um preto fosco aqui. Beleza, pessoal? Então, tá aí uma caixa de roda limpinha, tá pessoal? Tá aí o tambor traseiro aí. Um pouco descascado. Então, nesse a gente vai dar um tapinha aqui. Num preto fosco. Então, é isso. Se inscreve aí, pessoal. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.